E aí conservou sua ferramenta acabou de usar Dá uma limpeza rápida nela Acabou de usar a sua ferramenta Quer conservar ela por muito tempo Acabou de usar, já dá uma limpeza prévia nela No final do dia, dá uma limpeza geral Segue a dica Duas olejistas e galas e penaleiras Segue a dica